É, cara, tem ó, essas capes aqui. Qual que era? É... Era o Gaulês 1? Não, era o EXP. Era a EXP? Como é que era? EXP 1? Quanto que precisa que você falou? A gente vai ter que... É... 50. 50 de Yggdrasil. Parece 50. É um belo barco, hein? O que liberou de novo? Cara, no momento, não liberou quase nada de novo, velho. Ah, esse aqui, ó. Pô. Pô, não dá nada. É, dá um minério. Pô, dá nada isso daqui, cara. Pô, tô quebrando. Caraca, o que faltava? Fidemos direitinho. Pô, podia achar um... Uma paradinha amistosa aqui, hein? F, F. Toma aí tua paradinha amistosa. Bom. Não, acendeu. Era só isso aqui que tinha. Essa aqui já foi. Ah, agora tem aquela ali de baixo. Vou quebrar isso aqui. Beleza. Aqui. Nossa, eu tô com chave? Eu não tenho chave pra abrir ela. Acreditem se quiser. Eu acho que ela não vai... Ela vai tá selada. Mas aí tudo bem. A gente volta pra base. É a última... É a última caverna de ferro da nossa reserva pessoal, velho. Da nossa reserva pessoal, velho. Ó lá, ela tá seladinha, velho. Seladinha. Uma caverna cheia de ferro aí pra gente, velho. É isso. Mas agora, vocês concordam? Não tem muito pra onde fugir, velho. O Agnello foi farmar o IG Brasil, que nós precisa. Nós vai precisar desse ferro aqui. PXP1. Não tem uma chave, né? Da caverna. E é isso. Tem os restos de Fels e Nilfland. Então, tem. Mas aonde? Não tá tão fácil, não, velho. O que você tá fazendo de mim? Nada. Acabei de voltar, talvez ficar. Comendo? Uhum. Caramba, velho. Esse jogo. Você precisa de uma arma secundária já, velho. Você precisa... Primeira vez que eu não tinha uma arma secundária, eu sempre deixava. Aí eu falei, não, tô... Relaxa que o teu pai te salva, velho. É duro, né? Dependendo do... Do menos esquilado, né? Saúde, guys. Olha, cara. Olha quem chegou, velho. E essa bomba aí? Estão zerando? Como é que é? Só falta um boss agora. Falta um boss, Vertê. A gente foi... Peguei pra zerar, velho. A gente mavidou. Falta um boss o quê? Falta um boss. Vamos fazer agora? É. É todo o esquema lá. Cara, mas assim, a evolução é constante, BT. O jogo pegou ritmo. O jogo pegou ritmo, pegou tração. Aparentemente, acabamos de terminar o tutorial by chat. A gente matou o tubo assim e morreu, viu? Ô, BT, eu só ia te pedir um favor, velho. Você consegue e tal. Pô, não roubar cama alheia, tá ligado? Que baixa astral. Pô, BT. Eu chateado e dormi. O bagulho lá do tomado, tá ligado? Moleque, mas foi uma dormida rápida que tinha que ser. Eu tive que dar a quebrada e reformar, pô. Dá nada, meu padrinho. Dá nada. Quarto de hóspedes. Eu durmo um dia, não dorme outro. Good job. O que a gente vai jogar, BT? Esse jogo aqui tá acabando, velho. Ô, véi, que eu fico triste de saber isso. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Por que ele não curte jogar o jogo? Por que é que é o que dá pra ele jogar? Estrelinha? Ele é ruim. Maralho. Não, não. Não tinha vez por esse lado, não. Cara, isso é pra o próximo jogo. Tem o Grounded que a gente nunca zerou. Tem o Heaven's Watch lá, que eu gostei. Heaven's Watch, bom jogo, viu? Nossa, todo mundo tá falando desse Heaven's Watch aí. É, gostosinho. Falaram aqui de um Throne Liberty, Throne Liberty, sei lá, seja a verdade. O BT jogou, o BT jogou e não jogou. Esse Throne Liberty aí, fi, tem que fazer quest, fazer missão, upar o boneco. Ué, não é esse que você gosta? Não, mas não sei se vai ser good pra live, pra galera. Mas se a galera quiser testar um dia, engatar hoje, vamos, 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 vamos engatar aí e ter o veredito. O topo também. É, saí desse de muito farm pra outro, precisava dar uma quebrada com os jogos, mas pra galera dar uma risada, tá tudo muito tenso. Legal, tem muito tempo de Brasil. Eu, era assim, eu, era bem Aguinas. Sim. É um barcão, velho. Ah, não, é, é isso que tá mais. Pô, Aguinas, você farmou rapidinho? O que é pra farmar madeira? É, nesse idioma aqui, é coisa normal hoje. Oxi. Formou um rapidinho. Pra, pra dar autógrafo no AMI, o aniversário de Thiago e Silva, tu é leão, né? Agora, pra farmar, o que precisa, E o sofá do BB? E o sofá do BB? Onde é? O sofá do BB, caralho, o BT é soltado, moleque. Solta a capa, né? Não, mas dava pra entender, tipo, normal, o BT. Sexto. Dá pra entender, pô, porque cê tava sentado no sofá. Ué, não tô entendendo. Por quê, Lu? Razões óbvias, pô. Tava cansado, pô. Dou muito, né? E o pé melhorou, garotinha? Nada, né? Tô vendo aqui os lançamentos de jogos. Você é o Finder, né, Galo? Tu é disso, né, velho? Você é o Finder de jogos, né? Gal, que jogo é esse que tu comprou? Kingdom Two Crowns. Kingdom quê? Two Crowns. Não sei. De 2018, seu amigo tem esse jogo. Gal, leis. Caramba. As vezes alguém vem na live e fala, Pô, Gal, tem esse jogo, pá, que precisa jogar. Aí eu, pra eu não esquecer, eu vou lá e compro, tá ligado? E as vezes entra pro... A lista, seleta a lista do que nunca jogamos. E esse Liar's Bar? Liar's Bar, tá muita gente falando. Falou que o Shane ia rachar o vídeo, né? É, então, esse Liar's Bar... Esse... É verdade, velho. Hoje podia rolar, velho. É, não meia, né, velho. O que que é? Como é que é esse jogo? A gente vai belejar agora, viu, garotinho? Você que, pelo menos, tem... Foi o nosso capitão ali do barco por algumas vezes, velho. Pega o buff, todo mundo. O buff do vento todo. Veleja, chega lá, entra no portal, volta e troca os dois. A hora é de ser leito. Moleque, eu vou fazer o seguinte, pô. Eu vou ligar a Twitch na TV. Eu vou ligar a Twitch na TV do meu quarto, velho. Eu vou ligar o ar, tá ligado? Mano, a gente fez muita coisa de manhã, resolvendo pepino, vai de um lado, vai pro outro. Almoceio. Hum, que gostoso. É uma hora, eu quero uma hora. Não esquece. Mais tarde tamo na área. Tá muito romário, velho. Tá muito romário, velho. Valeu, garotinho. Como ele vem, como ele vai. Não é brincadeira. E o parceiro aqui cortando em Brasil, velho. Não, pô, Agnello. Primeira vez que você tá farmando nesse jogo aí. Caralho, você é muito cara de pau, velho. Eu? Quem te ensinou o farm do mármore negro, velho? Pô, Agnello, você chegou e você falou agora, onde farma ferro? Eu nunca farmei. Não, o ferro, beleza. O ferro, beleza. Concordo. Falta da minha parte. Nesse momento, velho. Nesse momento do jogo, tem gente que não sabe pegar ferro, velho. Não gosta de levar ferro, velho. O que é esse Liar's Bar, Gal? Que mal lhe pergunte. Aparentemente é tipo uma roleta russa de jogos. Eu não vi muito, mas é negócio de carta, tá ligado? Tem um bar, aí você vai jogando. Não sei qual jogo que é. É um... Entendi. Parece meio violento, mas é... Meio violento. Parece engraçado, na verdade. A bicha tá pegando aqui na preta dos bichos. Qual que tá o objetivo agora, então? O Agnello farmar... Putando aqui em Brasil. Pouquíssimo, cara. Pouquíssimo. Não acredito que já acabou isso aqui, velho. Peraí. Acabou. O Liminha tava almoçando. Tava terminando de almoçar. Nosso Star Player, velho. Nosso Mago, né? É, deixa o Mago... Deixa o Mago trabalhar, né, velho. Caramba. É, acabou. Era isso, rapaziada. Era isso. Mas por que tem que ver se o mapa não é igual? Isso é meio... Não, o mapa não é... Diferente. É, então... É, porque esse é o bioma mais chato de farmar, né, velho. É, é isso aí mesmo. Ah, pô, pelo menos trintinha de ferro nós vai levar, velho. Aparentemente o Sul tem sempre o mesmo bioma ali, minha. Vai, chat. É a única coisa do jogo que é padrão. Aí, Aguinello, pode... Pode vir com o que tem mesmo. Só precisava de 25, mas aí é bom que você já deu uma farmadinha, entendeu? Ué, errada não tá, pô. Caralho, irmão, ele... Tá errada ali. Eu precisava estar de 20. Tá errada ali. Deixa eu ver. Vou botar esse aqui aqui. Como é que nós estamos de portal, Liminha? Tô voltando aí, já. Portal? É, porque agora é portal de exploração nova, né? Tem que ter o portalzinho. Caramba, nós não temos madeira normal. Você tá trazendo madeira normal também, né, Guinness? Não, porque eu tava pesado, velho. É, fi. É, madeira normal também vai precisar? Não, era mais pra eu conseguir fazer carvão, porque... Mas isso aí é mais fácil de pegar, eu pego. Eu vi outro bioma mais fácil que esse aqui, velho. Pô, muito chato. Não, pode voltar e vambora. Vambora que... Meu, tá tendo um... Os cubos aqui, né? O que que é cubos? Os cubos pra fazer portal. Ah, tá tendo. Tá baú de metal. É, é aqui... Tem seis cubos. E tem doze olhos. É, vou lá pegar mais cubos. Nossa, mas a gente tem lá o farmzinho, né? É, o farm de olho tá fácil, né? Tá que legal, Madeira. Você vai lá e vai farmar pra gente? Eu vou farmar o... Qual que era o portal mesmo, Limão? É Ninho. Ninho. Algum porto tá escrito Ninho. Ninho, tá. Ninho, verdade. Vou lá farmar. Se eu consertar as paradas aqui. É, é. Mas essa noite, gente, tem... Temos o suficiente aí, velho. Falaram que tem madeira exposta aí. Se não consertar, vai quebrar tudo. Não sei o que que é aí. Tá ligado? O que que é, Gal, o construtor? Ou não? Procede isso. Madeira exposta? Vai quebrar nada. É, debatada, sei lá. Não, né? Não vai nada, velho. Danificadas pelo tempo. Caralho, hoje eu vi a ser a mais, hein? Já tamo numa que se quebrar, quebrou, velho. É o que é, né? Quebrar, quebrou, velho. Ninho, né? Ninho, achei. O que que precisa? Do olho? Biminha. Precisa do olho. Oh, rei do parry, rei do parry, rei do parry. Beleza. Beleza. E aí, daqui a pouco, daqui a pouco, aí partiu, partiu, velho. Tá, já tem aqui, ó. Os cubos tem, tem madeira de qualidade. Quanto precisa de olho? Quanto precisa de olho? Deixa eu lembrar aqui, ó. Pra cada portal, é 10. A gente precisa de quantos portais será. O ideal seria ter um na base e um de avançamento, tá ligado? Pega uns 50, olha aí, Aguinaldo. Legal. Ah, beleza. Ué, pô. Cinco portais, tá bom? Moleque, demora muito. Olha lá. Demora nada. Exploração, né, velho? Famosa exploração, né? É, esse é o... Os bichos tão jogando pedra, às vezes pega aqui no portalzinho deles. Dá pra eu consertar ou não? Não, né? Acho que não, velho. Tem que tomar cuidado, então, que os bichos jogam a pedra neles mesmo, velho. Deixa eu botar aqui no portalzinho, velho. Pirote de carapaça, eu vou fazer. A gente já libera essas penas. Beleza. Cês tão funzaço, né? Morri. É, fi. É, fi. Morri pra aquele balão de fogo, né? Mano, balão de fogo, se não tiver a poçãozinha de fogo. Mas por que cê disse? Eu tô... Ah, no geral, velho, porque, tipo, as peles de lebre, as carapaça, não tem mais nada. Cês tão bem também. Não, eu tô com armadura honesta, velho. Olha aí, ó. É. Com armadura honesta. Não tenho dúvidas, sério. Fumiu ferro, né? Mas não fui eu, não, esse ferro. Eu tinha, já. Não tenho dúvidas. Nossa, por que cê tá peladão aqui na base, Liminha? Morri. Ué? O que cê foi fazer, Liminha? Pô, cê acha que os itens chegam na base... É, ele acha, ele acha, Liminha. Ele acha, né? Ele droga, né? Ele acha, Liminha. Não, o engraçado é que o Gal, ô, Liminha, ele é muito filha da mãe, né? Porque ele viu cê sem roupa e vai ser tão fusaço. Ele acha, Liminha. Ele acha que tem o... O TP. Ah, eu achei que nascia no... Falta só uma calça. Falta só uma calça, é verdade. Pô, Gal, tá panguando nesse ferro aí, hein, velho. Pô, pega lá. Bom, pegar eu já peguei. Só não vai ser pra usar nesse momento, Aguinas. Legal. Legal, velho. Que a gente vai precisar dele. Eu tô deixando uma reservinha pra... Não tem nem dúvida, né? Pra evolução do jogo, tá ligado? A gente precisa... Legal, legal. Agora é uma questão da sobrevivência, velho. Pra gente ir, porque esse bioma novo, eu tenho certeza que a gente vai chegar nele e já vai ter outro recurso, velho. Aí esse recurso vai dar aquele upgradezão, velho. Será que, ó, esse bioma só tem no sul, não é? Aparentemente tem no sul. Às vezes a gente chega lá e já é o boss e já é GG, não é? É. Cara, a gente tá muito longe do sul. Ó, tem algum portal lá pra baixo, tá ligado? Qual portal mais sul nós temos, velho? Eu vou descobrir isso. Eu vou descobrir isso. É o portal que a gente matou o Massa Oscia, eu acho, ó. Ô, Liminha, você podia fazer um franguinho pra nós, né? Saudados do seu franguinho, velho. Frango melado? Eu nunca comi o frango, velho. Nunca comi, velho. Nunca tive um frango. Máximo uma sopinha. E esse frango melado do Liminha é... Frango melado? É. Receita. Especialidade, velho. Especialidade do... Do Liminha. Já tá em Curitiba, Liminha? Tá no lugar. Caralho, rápido, hein? Ponte aérea, né? Sim. Tá, você já tá em Santos? Tô. Cheguei ontem. Mas eu vim de carro, vim de carro. Cheguei ontem nove... Não? Oito da noite aqui. É de boi de carro elétrico pro Rio? De boa, saga. Eu paro uma vez no meio do caminho. F. Para uma vez. Ah, mas você não para pra comer, Liminha? Aí fica o quê? Oito horinhas pra recarregar. Quarenta minutos. É, quarenta minutinhos já recarrega tudo. Porque tem um carregador super rápido na estrada, tá ligado? Ah, e não tem fila. Mas aí você chega lá, aí tem uma fila de oito veículos. Não, tinha um na minha frente. Então, vai, ele carregou quarenta minutos, aí quarenta minutos, entendeu? Uma hora e pouquinho. Caramba, e se tem dois... Aí começa o abalo. Caramba, velho. Aí começa... Mas assim, eu peguei um só, assim, na fila as últimas vezes que eu fui. Mas as primeiras vezes, Gal, não tinha muita gente de carro elétrico. Era direto, velho. Chegava abertão. Mas é, mó good, velho. Vendo o Twitch, fui vendo vocês jogando. Ah, e... Opa, não pode, né? Não pode assistir nada, não, não. É. Ele bloqueia, ele bloqueia. Ele bloqueia, relaxa. Caramba, olha ele, Liminha. Na good, na good. E você veio na good também, né? Eu vim. O James, né, velho? O James vai, você dropa o banco. Ah, e é isso. Ah, foi van dessa vez? Não, não. Não foi van, não. Não. Foi o James, né? Foi o James. Você chegou que hora de madruga? Isso aí, meia-noite, cheguei em quatro e meia. Ainda abriu live ontem, né? Tu é doido, velho. É. Tu é doido. Ah, eu quero terminar esse jogo do Satanás, velho. Esse jogo aqui tá me irritando. Zerando essa bomba. É. Quando eu vi essa notificação, eu falei nada. Esse jogo aqui... Olha, já tem madeira aqui também, velho. Quanto tempo tá jogando, velho? Vocês têm uma noção? Pô, a gente já passou de todos os limites nesse jogo, velho. Eu vou achar o portal... Qual que você falou, limia, que podia ser? O do Massa Óssea lá, ó. Lá embaixo, que é onde a gente matou o boço. Mas qual que é o nome do Massa Óssea? Boa pergunta. Pântano, talvez? Não, tinha... Era Gaules, mas esse aí foi de base, pô. Esse portal dali era Gaules, era o portal. Que eu ia pegar os cubinhos. Era um portal Gaules. Isso aqui não tá mais lá. Ou tá. Se bobear, tá, velho. Deixa eu ver. Vamos renomear esse daqui. Pô, Liminha, quanto você falou? Dez, né? Dez... Dez olhinhos, né? Não, é... É dez pra cada... É o que tá? Pra fazer um. Ué, a gente ia fazer... Dez olhinho? Tem dez, fiquei até agora pra pegar dez. Só? Tira, toma cinquenta aí no teu peito. Caramba, Liminha, você tava correto na sua afirmação, velho. Onde eu tô? É o portal mais ao sul que nós temos, velho. Sabe muito, Liminha, né? Sabe muito. Portal Gaules. Pegou os olhinhos ali? Ah, esse jogo... Esse jogo ele conseguiu algo inédito, tá ligado? Ele fez o chat sentir saudades do Night of the Dead, velho. Pessoal da... Reflitam, replitam. O próximo tem que ser Night of the Dead. Como é que é aí que eu não peguei o que vocês falaram? Nesse jogo o chat fez o chat pedir Night of the Dead. Caralho! Quando isso aconteceu, hein, velho? Pô, mó galera na I.M. Hill me falando pra jogar esse jogo, velho, Night of the Dead. Que fake é esse? Não é fake, velho, juro pra você, velho. Não, não é fake. Galera aí, vai rolar quando? Vai rolar quando? A galera gosta desse jogo, velho. Vocês tocham. A galera te chamou de bagrinha aqui nela. É, o Liminha do lado. O Liminha, o Gal, ele falava pros caras, chama ele de bagrinha. Os caras aí iam bagrinha. Cada vez que me chamam de bagrinha, eu dava um tapa no pescoço dele. Que isso? Tava a papo, o Liminha. Agressão, agressão. Agressão, velho. E ele rachando o vico, né, Lima? Estamos prontos, rapaziada. Estamos prontos. Pegar o descansado. Dormiu primeiro, né? Não, não dá mais pra dormir, não. Madrugou? É. É, descansado e... Você tá com os itens do portal, Limas? Aguinho, você vai precisar pegar só 50 madeira de qualidade ali do baú pra gente levar, tá ligado? Porque eu não consigo mais, tô carregando muito peso. Não consigo carregar 50, velho. Aí é portal gauleso, o último da esquerda. Tá comigo. Cadê a madeira de qualidade? É. Pegar o... O... O buff do... Tem que ser buff de navegação. É, do navegação. Tá, tá aqui já. Pronto. Partiu, né? Partiu. Último portal da esquerda aqui. Caramba. Qual que é o nome do portal? Cara, mas a boa é que é gauleso. A boa é que eu vou quebrar esse portal aqui, Liminha, e a gente já leva ele, tá ligado? Esse portal não precisa ficar aqui. Esse aqui? É. Não, aqui é bom pra pegar os cubinhos, ó. Tem dois pratos aqui, ó. Tem dois pratos de cubinhos, deixa ele aí. Eu já tenho o portal... Ah, beleza. Já fiz o barco bagre. Então, ó. Sul. Quatro correntes. Vem. Vamos ao sul. O mais ao sul possível. Caramba, tamo indo, velho. Cara, o conteúdo... Hoje o conteúdo tá dinâmico, velho. Se tivesse sido todo momento assim, esse jogo era bom, velho. Mas não dá pra ser nem perto de todo momento assim, esse jogo. É porque tem que farmar muito, né, pra você avançar. Moleque, sozinho, esse jogo é impossível, né? Ah, não deve ser muito fácil, não, velho. Vale, velho. Caramba, aqui tem mais. Vamos, vamos, vamos skipando, velho. Vamos skipando. Vamos só. Toma, marreco. Tá comendo ainda, Niminha? Cara, olha o druidão azul. Aí ele foi atrás do servo ali. Tá Harry Potter mesmo, hein, Niminha? Virou é varada, né, velho? Quanto mais a gente conseguir descer aqui, menos barco nós precisamos pegar. Então é bom, velho. Ó um ninho ali. Do quê? Tem a maior que cair no teu mapa, hein, Nino. Calma aí. Vamos chegar perto pra marcar. Do que que é? Dos anulzinhos? É, mas aquele lá tá... Mas vamos marcar, né? Se quebrar aquele lá. É, verdade. Você marcou? Você marcou, Lima? Não. Caramba. Ninho. Pô, se bobear, nós vamos chegar lá sem barco, tá ligado? Vai dar pra ir sem barco? Ah, pelo visto. Lembrando. Antes era uma... Como é que era? A gente só se envolveu em briga. Agora é uma guerra. É uma guerra, velho. Pô, já estamos indo caminhando bem ao sul. Aqui tem veia de ferro também, Liminha? Não. É, que que é o da prata? Prata. É verdade, prata. Mandaram a mensagem, Valheim. O jogo que expôs a tribo. Os fracos ficaram no caminho. É, duro, velho. Pô, a gente deve estar amassando aquele golem agora, hein, Liminha? É, então... O lobo, ó, tá... Só amassado aqui. Ah, eu vou voando, ó. A gente vai conseguir apéssipar, né? É, isso que eu tô falando, velho. Se bobear, achamos uma ilha que leva até o final, né? Aqui tem mar. Caramba, azulzão. Deve ser duas estrelas. A gente nunca tinha visto. Ué? Mas não tem mar. Mas não... Minimar. Peguei mais cinco olhos azul. É bom? É a boa? É bom, é bom. Leva que é bom, velho. Vai que, né? Caramba, olha aqui. É um mini... Mini pântano com mini gelo. Com mini floresta. Com mini... Planí-se, tá ligado? Ah, a gente vai sonar dando esse canal aqui, né? É, é. Não vale a pena botar o barco aqui, não. Caramba! Pô, e até agora estamos sem pescaria, né? Pescaria zero. Nossa, eu vou morrer. Vai dar não. Esquipou o barco, então? Não precisou de barco, é isso? Não, é que vai precisar. Aqui é fim da linha. Linha aqui. Ixi, Liminha. Caramba, muito bicho atrás de tu. Vamos colocar os locos pra brigar aí. Eu acho a briga mais legal, velho. Olha lá os locos contra esse briga, esses bichos. Caramba. Nossa, como é que é o nome daquilo? É o... É a briga mais da hora. Mano, um dos negócios mais surpreendentes desse jogo foi quando a gente chegou nessa planície à noite, escutou esse barulho, e aí os bichos estavam brigando entre eles. Aí todo mundo morreu, hein? Todo mundo morreu. É jatada pra tudo que é lado. Olha lá. Caramba, é um marzão aqui, hein? Aqui que vai ser, então. É. Agora é só esperar o Aguinas. Tô aqui no laguinho atravessando. Muito lento. Meu nado tava um, pra tu ter ideia. É aí, que nem a mineração, corte de árvore. Ah, eu sou, né? Chego depois. Cadê vocês? Pra ver se vocês estão pra cá. Os caras tão tretando ali. É a nossa base avançada. Tá chegando. Tá um portalzinho aqui já. Não, não, acho que aqui não precisa não. Não vai fazer diferença o portalzinho aqui. É. Ó. Agora eu preciso da madeira do Aguinelo, velho. Já vou te dar uma madeirada, calma aí. Sim, não. Madeira. Olha, minha. A madeirada quando são muitas madeiras, ó. O olho joguei pra tu. Madeirinha joguei pra tu aí também. Madeirinha normal pra você levar pra nós. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Olha, olha, olha. Olha o nado, olha o nado. Pegando com a madeira. Legal, basezinha aqui, né? Base tipo... Tá navegação, né, velho? Ó, duas peninhas aí pra você pegar ali, minha. Tem mais uma ali na frente. Só jogar madeira. Peguei a peninha. Caramba. O quê? O barco é grande, rapaziada. Me dá pena a gente dá um... Metal. O que é isso, Leandro? O barco é grande. O que você quer a pena? Quebra, quebra a mesa e vamos pro barco. Caralho. Ô, mano, dá pra viver no barco, velho. Caramba. O barco é grande, rapaziada. Como que entra? Aqui, lateral. Não, na escada, na escada. Caralho. Caraca. Olha aqui. Estourado, velho. Estourado, velho. Ó, o vento tá bom, o vento tá bom. Nossa senhora, velho. Caramba. Tem muito lugar pra guardar. Aqui sentou, Lima, ó. Aqui sentou. É, esse é o barco do game, né? End game, né, velho? Vai me falando aí, minha. Vai me falando. Ah, eu vou pegar reto aqui o mais... É porque o vento tá... Eu tô reto no vento. Só me fala, ó, vai ter campo. Tem, tem uma vala aqui na frente. Ué. Caramba. É, ramista. Caramba, Lima, eu ia bater com tudo. Você é um péssimo... Agnes, você pula a física. Caralho, velho. Não, não vai. Tá, você não consegue pular pra frente. É, lá. E te joga pra trás, mas se tu pular parado, não acontece nada, ó. Pula parado. Verdade. É só se você vai pra frente. Caramba. Que terra é essa ali, à esquerda, é só? Caralho. Será que é isso? Ashlands. Cracker. Pô, mas o barquinho, olha a vela dele. Ela é rasgada no meio. Ele não tá muito rápido, não, velho. Ô, Thay, eu tô viajando. Tá rápido, tá rápido. Olha o que você já foi em... Olha o que você já andou. Mano, é impossível liberar esse mapa inteiro, né? Te desafio, Agnella. Jogando, liberando o mapa inteiro. Não, não dá. Isso aí é você que tem... Quantas horas de game já é ali, mano? Muitas, nossa. O foda é não fechar, né, velho? Pô, mas aparentemente a gente tá preso ali, velho. Por onde que eu vou passar ali, ó? Tá vendo aí na frente, Liminha? Parece que é tudo terra. Caralho, ali é o fim do mundo, velho. Mas, ó, pra caverna uivante, tumba fumegante, pra direita aqui, nossa. Lá longe, ó. Vocês viram? Vai ter um espacinho ali, hein? Vai! Qualquer coisa, você para, a gente desmonta, anda um pouquinho a pé e vai. Passa aqui nesse buraquinho do meio, se pá, aqui, ó, na esquerda, Liminha, ó. Acho que vai reto ali, ó. Mas lá na frente tem muito... Lá, lá na frentezão, a gente se vira? É, aí a gente vê. Na pior das hipóteses, a gente estaciona, a gente desmonta e monta de novo. Ó, tem um buraquinho lá na esquerda, ó. Lá na esquerda, né? Isso aqui eu acho que é... Nilfland ainda. Cara, esses cinco minutinhos de navegação de vento de cauda não dá pra nada, velho. Tem um puta banco de areia aqui. Vou pra direita, lá, ó. Lá na direita, a vida que segue. Mano, o bagulho tá... Tempestade aqui pra esquerda, qual foi? Caralho. Nossa. Turão. Nossa, o clima fechou. Fechou, fechou. Pra esquerda ali você tava indo. Nossa, é pântano aqui. Eu não tô conseguindo ver nada, essa que é a verdade. É pântano aqui, dá pra ver, ó. É um pântanozinho. Mapa pra frente não dá pra ver mais. Abriu, abriu o mapa, ó. É um pântano mesmo. Agora dá pra ver. Não, não é pântano, é floresta negra. É verdade. Na esquerda é o pântano ou não? Não, é floresta negra. Cara, e aí, a gente estaciona ele... Ó, tem um buraquinho ali, não tem na esquerda mesmo? É, mas será que passa, velho? Esse buraquinho ali? É. Não, mas é... É... Aqui vai dar... Vai dar na meia, meu acho. Se eu contornar isso aqui e virar... Caramba, nem pra... Nem o mar é de boa nesse jogo aqui, velho. Caralho, nem o mar, velho. Pô, custava ter uma linha reta, né? Custava nada, né? Será que alguém já abriu o mapa inteiro desse jogo? É o que eu falei aqui, eu acho muito difícil, velho. É muito grande. Mas abrir tudo, tudo, tudo. Tipo, pô, pessoa sádica, né? Caralho, imagina, porque abre muito pouco, né? Quando você tá andando, ó. Pô, não abre muito de mapa, velho. Ó, o que é isso aqui? É um pier? É. É uma caverninha ali, ó lá. É uma casa, sei lá. Ó, ó, vamos estacionar? Ah, é bom, né? Piratas do Rabibis. Ô, não, o Liminha fica a pá com esse... É casa de anão. É casa de anão? É, o Liminha fica a pá com casa de anão. A gente vai fazer merda aí dentro. Por que, Liminha? É muito treta? E tu parou? Falou que ele fica a pá e tu parou? Não, é, eu vou, eu vou, eu tô, 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 voltando. Ó, o Limão fechou pra lá, hein, pra esquerda. O bicho pegou ali, ó. Caramba. Por que tu pingou ali, Lima? Cara, eu acho que a gente vai ter que descer, viu? Será? Pô, aqui tem um canalzinho, Gal, aqui, ó. E aqui é mar, não é, ó? Aonde? Se fizer assim, vim por aqui, ó. Tá. É que esse barco é muito grande, né? Caralho. Direita, direita, direita. Ele tá tentando, eu sinto, ó. Tá, tá sem vento de cauda agora. Não, ali não é aquele canalzinho. A gente vai ter que descer, velho. Desembarcar aqui. O que que é aqui, Reto? É, é bioma. Não consigo ver daqui. É, tá. Esse jogo é o satanás, esse jogo, velho. Eu não trouxe isso aí, velho. A gente tá parado em algum lugar? Eu acho que tá, né? Aqui tem um canalzinho, ó. Aqui tem mais, ó. Eu acho que o barco travou em algum lugar ali, Minha. Tá reta. Travou mesmo. Tá travado mesmo. Olha o Jack Sparrow aí, velho. Não dá pra enxergar nada. Vocês estão enxergando? Vai pra trás, vai pra trás. Tu bateu na montanha. Não vai sair, velho. Olha como é que tá ali, mano. Dá ré, dá ré. Dá ré que vai. Você bateu na montanha, Gal. Aqui tem uma entradinha, ó. Tá pingando. Não dá pra ver nada, velho. Jogo ridículo, ó. Qual que é a lógica disso aqui, ó. Você não vê um palmo na sua frente. A gente tá travado aqui. Tamo travado. Pô, pior jogo já criado, velho. Pior jogo já criado, velho. Aqui é voo do topo. Olha isso. Vê se tem algum sentido isso, velho. Não, aqui não tem canalzinho, Limó. É tudo terra aqui pra esquerda, velho. Vazou, vazou. Contornou pro outro lado. Tô indo de ré, Minha. Tô indo de ré. Tamo chegando num bioma aqui de ré mesmo. Ué. Ah, é o que é, no momento. Aqui acabou, aqui acabou. Tem que voltar tudo, Gal. Não, mas é... A gente não vai voltar, não. Vamos ter como... Ó o balão ali em cima. Ó o balão ali em cima. Ó, já desce, já desce, já desce, rapaziada. Desce e quebra o balão. Daqui a pouco a gente pega o barco. É balão, velho. É aqui o balão. Portal, usou aqui? Cadê o balão? Ele tá aqui em cima de nós, velho. Caramba. Os litinhos de portal estão dentro do barco. Meu amigo. Ué. Vou morrer, morri. Morri. Faz esse portal, Liminha. Morri. Faz esse portal. Morri. Acabou minha comida. Ah, velho. Que jogo é esse, cara? Vou tirar ele daqui, Lilo. Por que que eu tô... Eu fiquei pensando agora, velho. Quando veio essa neblina, eu já pensei. Por que que eu tô jogando esse jogo? Ele te seguiu, velho. Tá quebrando o portal. Caramba, velho. Mas já fez o portal? Não ligou o portal. Era o... Nossa, pera... Não, só não morre. Morri. Não, 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 não. E o Agnello morreu também. Eu vou morrer também. Não, fica viva, Agnello. Só corre. Só corre. O portal não ligou. O que que rolou, Liminha? Eu vou morrer. Eu acho que era bagra e barco. Eu escrevi errado, Liminha. Ah, não. Corre, Agnello. Corre, pelo amor de Deus. Você precisa renomear esse portal, Agnello. Ah, não. Eu tenho que tomar uma poção aqui de vida. Ah, não. É só mudar o da base pra barco bagre. Como é que você escreveu? Barco bagre. Caraca, que telinha, hein? Vou morrer. Eu só tô fugindo desse bicho, velho. Não conectado. Não conectado. Barco bagre, núsculo? É. Será que ele quebrou? Não, acho que não quebrou, né? Eu tô tirando ele de lá. Ele tá vindo atrás de mim. Não conectado. Barco bagre. Ou bagre, barco. Ele tá vindo atrás de mim, esse bicho. Não, ele é desconectado. Nossa. Eu vou tentar ir lá. Eu tô tentando tirar o bicho daqui, ó. Ele tá apertando o seu anão agora. Barco bagre, barco, desconectado? É. Tudo maiúsculo, minúsculo? Tu tentei de tudo. Não sabe o que escreveu, Liminha. Barco bagre, barco, minúsculo. Escreve isso aí lá. Ele quebrou o portal, então. Eu vou tentar ver, velho. Eu tô tentando meter um migué nele aqui. Ligou aqui, ó. Barco bagre. Aqui, ó. Boa, aí você esqueceu certo, Liminha. Ele tá ligado. Gramática ruim essa hora do game não dá, hein, gente. Vocês conseguem vir? Não preciso mais me preocupar. Precisa. Esse negócio tá tenso. Balãozão tá ali, mas ele tá... Ele tá atacando barcos, pá. Bom, tá conectado o portal, né? Tá, tá tudo certo. Salvou, Liminha. Salvou. Food. Ó, o balão tá ali perto do portal, velho. Cadê o portal falando nisso? Beleza. Nossa, eu comi errado. As comidas têm magia. Vai, vem. Vai. Tchau. 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 Caramba Aqui acabou pra mim Mantém vivo Aqui já era É buscador Vou matar ele Nossa, muita treta aqui É eu e você agora É eu e você Você tirando um de dano Tranquilizou Mentira que eu errei esse tiro Pronto, acabou Acabou Tá morto Tá todo mundo bem Todo mundo vivo Como é que tamo Todo mundo aqui no portal Deixa eu falar só uma parada Morreu na água É F? Não, não, não é não É pra pegar o item? Não Você tirou os itens de dano do barco, Liminha? Tirei alguns Nossa Ah, é só porcaria Não vai dar merda Por que você tá voltando e contornando os barcos? Nessa terra Não vai fazer Vamos atravessar o continente Tá andando? Tá andando, velho Tá andando Eu não vou dar essa volta aí Toda não Volta com martelo Falta a mesinha Cadê a mesinha? Botou uma mesinha aí normal? Tentando achar Ó, tá desconectado o portal Bagra e barco Tem dois, tem dois Tem um que... É, barco, bagra, não é? Meio Ae, pronto, foi Ué Vou botar ele bem aqui no raso Tá ligado? Pra não correr o risco de Ué Ué, não dá pra desmontar Acho que é só quebrar mesmo É, só quebrando É, se der É, se der Não, vai desmontando Foi baile minha Ué, peraí, peraí que esse barco tá muito na água, liminha Algo jogou esse barco Tá perto do meu loot ali Morreu pro carrapato? Carrapato, mano Carrapato não é brincadeira, velho Só tinha morreu Tá marcado aqui Vou marcar pra você ali, mano É aqui, ó É uma questão Aqui, ó Meu loot tá aqui, ó É bem na água aqui, velho É bem na água aqui, velho É bem na água aqui, velho Não infunda isso aqui Achei aqui Achei ali, mas tá tostando aí, velho Cadê os pregos? Não, matei Tá cheio de bicho aqui, na verdade Acabou, rapaziada O barco não devolveu os pregos, velho Não é possível Não devolveu os pregos Não devolveu os pregos Não devolveu os pregos, velho Devolveu a madeira, mas não devolveu os pregos Tu matou os bichos ali, mas pode pular Falaram que tá na água, velho Vou dizer que não tenha possido pegar Vamos ter que achar esses pregos aí agora, velho Peguei aqui, Lima Obrigado, tá? Pela ajuda Nada Ah, tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Bem na água, ó Tem dinheiro Moeda, muita moeda Ele tá aqui, velho Caramba Vai dar tudo certo, velho Vai dar tudo certo, velho Tchau 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 Tchau